CANTADOR DE RÉ CORTADO Ai, as paulistas me querem bem e as mineiras também Eu nasci numa fazenda por nome de Bela Vista Fui nascido na divisa, sou mineiro e sou paulista Um paulista e um mineiro cantando fazem conquista Ai, sou mineiro e sou paulista e as meninas me conquistam No lugar que eu fui nascido, há visto o Brasil inteiro A minha mãe é paulista, mas o meu pai é mineiro Sou filho de dois estados, canto no Brasil inteiro Ai, o crioulo e seresteiro, um paulista e um mineiro